Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Semulacra 2 aqui no canal do Waka Como sempre, um prazer pra vocês comigo Galera, o que tal comprar jogos de estratégia pra apenas 1 dólar? A Stardock está na Rambombando e ela trouxe várias da série de sucessos dela Além disso, você pode escolher quanto você quer pagar e pra onde você quer destinar o seu dinheiro Se você puder mandar pra mim, tá maravilhoso, vou deixar o link na descrição, aquele abraço do Waka Galera, eu recebi esse jogo aqui dos desenvolvedores E eu quero fazer um jogo aqui de apresentação dele pra vocês, tá? E dependendo do respaldo de vocês, nós podemos transformar isso aqui numa série ou não Mas antes de começar, eu quero pedir pra você descer aí, deixar aquele like já Deixar aquele comentário pedindo por mais episódios, se você já conhece Simulacra, se não conhece Quais as dicas que você me dá, isso é bem importante E também se você puder compartilhar os vídeos nas redes sociais Que isso vai fazer toda a diferença do universo pro YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante pra você Então talvez possa ser relevante pra mais pessoas, galera Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho Fique por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui pra vocês Vários jogos aqui por dia, né galera? Então, vamos lá! Vamos iniciar o jogo e eu vou contar pra vocês um pouquinho do que é o Simulacra Simulacra é basicamente você é um jornalista, mirim, ou um aspecto de detetive Inclusive aqui, você já tem que escolher, ó Você pode ser um jornalista Ou você pode ser um repórter, tá? Ah, de um... o que? Repórter de um tabloide e uma história assustadora é o que procura Ah, tabloide eu acho que é um jornal sensacionalista, tá? Eu acho que é isso, galera Ah, e você é um detetive extremamente cético Detetive extremamente cético é... Faz mais o meu sentido Não se metam no nariz nisso Eu não me importo, apenas conserte a maldita coisa Olha só, esse cara, ele sempre tá comunicando com você pra gente resolver um certo caso Tá pronto pra coisas de gente grande E esse é o dia de sorte Eles não vão te conseguir respeito O único nessa merda que eu posso... Fechado demais em sua maneira de pensar Ok Ou seja, eu não posso deixar ninguém descobrir o que ele tá me entregando aí Mais do que uma questão de morte Não estrague nada Ok, então começa com isso, né? Um detetive te entregando um celular Aí ele manda você ligar quando você estiver fora da delegacia Você liga, aparece aquela pessoa ali Basicamente o jogo tá se iniciando ali, tá? Ok, vem a questão dos dados aqui, né? O jogo é bem baseado nisso Nessa questão dos dados e tudo mais Perfeito Hello there Hum, 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 hum O jogo, galera Os desenvolvedores, eles recomendam pra você jogar ele de fone, né? Porque o áudio do jogo é extremamente importante pra experiência Que eles querem passar Simulacradões Hello there Hello there Ok, então eu peguei o fone, né? Tacho teste, o detetive Murilo tá me mandando mensagem Ótimo, está funcionando Eu mando mensagem, né? Eu tenho um novo caso de assassinato Eu preciso da sua ajuda Posso clicar aqui, né? Que vai abrir a fala com ele Preciso da sua ajuda Então, vamos fazer uma resposta aqui pra ele Você tá acima do meu cargo Mas você é um oficial veterano Por que todo esse segredo? Hum, hum Por que todo esse segredo? Bom, estou desesperado Hum O chefe encerrou o caso menos de uma semana Diz que era um caso encerrado de morte acidental Eles só querem atingir a cota deste mês Em vez de fazer um trabalho adequado Uma desgraça Hum, ok Ahm Por que perder tempo com o caso fechado? Ó, o departamento é realmente eficiente Isso é terrível Ahm Isso é terrível Pra você ver o quão ruim São os cortes nos bastamentos Até o nosso atendimento de emergência é uma piada E o chefe fará qualquer coisa pra obter mais investimentos Mesmo que isso signifique disfarçar a nossa história com casos resolvidos Preciso que o caso seja reaberto A força se necessário Então eu peguei emprestado a única prova que eu preciso O telefone da vítima Está com você agora Ahm, você vai se rebelar O telefone de uma pessoa morta Ahm Você está roubando evidências Você não sabe ler? Eu disse que eu peguei emprestado É verdade A investigação policial foi um baita trabalho incompetente Coleta desleixado de evidências Péssimas práticas de interrogatório Nem sei por que eles fazem Não Nem sei por que eles se encomendaram Oh Deus Não consigo falar, galera Eles se incomodaram em fazer isso Ah Mesmo que o seu sentido me disse Para procurar mais nesse telefone Provou que eu estava certo Então Será que ele afou alguma coisa? Ahm Quem era a vítima? O nome dela era Maia Maia Recebemos uma ligação anônima Sobre uma agitação no apartamento dela Oficial de atendimento Enquanto ela é morta Você não acha que foi uma dica muito conveniente? Eu realmente sinto que deve ter algo Algo sujo por aqui Ahm Sentir não é evidência Tem alguma prova que confirme sua teoria? Quais são suas pistas? Quais são suas pistas? Ele está falando isso Ele deve ter alguma pista, né? Nada concreto Mas veja Aquele vídeo Que ela deixou Parece que ela sabia Que algo ruim Atendeu Você viu? É... Não, não vi Onde tem vídeos aqui? Ah Aqui vem os objetivos Pendente Procura o último vídeo Que a Maia deixou para trás O Lili enviou uma mensagem Para você Para você Vai falar com ele Isso que eu já estou fazendo Ahm Agora eu tenho que achar o vídeo Vamos achar o vídeo aqui Mídia Talvez Um desses dois vídeos Esse vídeo aqui Provavelmente esse vídeo aqui Esse vídeo aqui é o mais novo, né? 16 de agosto 5 de outubro 21 de outubro Mas eu ignorei eles Foi muito mais fácil Que eu estava imaginando coisas Sabia que ia ser perigoso Eu senti Ela olhou para trás, né? Eu acho que você está me observando Eu acho que quer me machucar Ou pior Eu tenho que parar essa coisa Antes que seja tarde Agora isso é questão, né? Galera Se ela estava... O que é isso? Pista encontrada Maiangustiada Uma auto-gravação de Mai Aparece... Aparecendo angustiada Algo parece que está vindo para ela Eu compro por isso Então Aqui tem uma coisa, né? Se ela estava tendo um ataque psicótico Ou alguma coisa nesse sentido Né? Então ela... Pode ter tentado suicídio Né? Vamos conversar com o Murilo aqui Pera Ah, provavelmente eu vou falar com outras pessoas depois Interessante o que tem aqui Instalação do sistema Vamos lá Você viu? Eu escaneei com o Orden Eu nem escaneei com o Orden Eu vi Pronto Parece que alguém ou algo estava perseguindo ela Sim, de fato Você consegue ver algo a mais? Ela está preocupada com alguém que pretende machucá-la Ela está se culpando por alguma coisa Mas parece angustiada Excelente observação Será que poderia colocar um pouco mais de esforço nisso? Falando que alguém pretende machucá-la Ela está se culpando por alguma coisa Você acha que ela causou a própria morte? Talvez Mas o que ela poderia ter feito para se sentir perseguida dentro da sua própria casa? Isso me faz lembrar de alguns dos meus casos estranhos Ahm Para quem o vídeo foi destinado? Essa é uma boa Para quem o vídeo foi destinado? Cabe a nós descobrirmos Ah Estou atribuindo você ao departamento de observação de ocorrências paranormais WTF Uma equipe discreta dentro da força Que soluciona o problema de casos envolvendo o sobrenatural e desconhecido Mas... What? Eu não acredito em fantasmas Eu não preciso que você acredite nessas coisas Eu preciso que você seja um bom policial São apenas nós dois Então temos que ser rápidos Primeiro Temos que restaurar o telefone dela E como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu estava esperando de que perguntasse isso O que? Foi o que eu perguntei Não sou bom com novas tecnologias Então eu estava esperando que terminasse o que eu comecei Estou no aplicativo chamado Warden Eu escanei arquivos resistentes E recupero informações corrompidas ou perdendo o telefone Ah, eu tenho certeza que você vai conseguir se virar sozinho Precisamos restaurar os dados do telefone da Maia Daí ele ficou offline, tá vendo? Então basicamente é Instaure os dados do telefone da Maia A Mule enviou uma mensagem Você vai falar com ele Isso que eu já falei, né? Instaure os dados do telefone da Maia Ok Então vamos lá tentar fazer isso Ahm... Acho que é para restaurar aqui no Warden mesmo A gente viu isso aqui Restauração do sistema Como que funciona, né? Acabou de lembrar O cara está falando de novo Esse manual pode ser útil para você Então manda Qual o manual? Cadê? Ok Thank you Ahm... Não, não quero ver o manual Vamos na mão aqui mesmo Ahm... Piste necessário Uma foto corrompida Ahm... Isso aqui é um... Arrasta e solta o arquivo aqui Ok Erro tente novamente Tem que tentar de novo mesmo? Ou... Não, acho que esse aqui É porque a pista já está... Ok Tá, aquilo ali não vai funcionar Então eu tenho que... Não, não, não Sorry, sorry, sorry Não é isso não Vamos para cá Vamos na mídia Vamos achar alguma foto Corrompida aqui, né? O que ele falou O que é isso? Consigo dar zoom? Consigo Los Angeles Plain Kitchen Restaurante Tour Tu foi na palestra de tour de restaurante Em Los Angeles Acho que isso é importante, né? Aqui é o sinal que você estava procurando Hum... O que que tem aqui embaixo? Então Uma caveirinha Ok Vamos fazer nosso trabalho detetive aqui, né galera? Algumas bruxinhas ali Hum... Será o sinal que você estava procurando? I don't know Então a gente deveria se escanear essa foto Claro Talvez Aí Mais coisa de culinária Tal Ela e a família dela? Não sei Ela e um primo? Sei lá Não sei Fazendo yoga Tal Hum... Comprando um produto de maquiagem Coisas desse tipo Provavelmente Mais coisa de culinária Curtindo festas Deve ser um namorado Alguma coisa assim Deve ser, né? Não sei O que que tem escrito aqui? É Nada de interessante Aqui O que que tem aqui? Verdão Tomatos Public Market Estava no mercado central Comprou algumas coisas Vi um gatinho Gatinho é bonitinho Deve ser relevante pra história Hum... Tava com a galera aqui, né? De novo Perfeito Fiz um origami Certo? Vamos ver se origami Não É um cristalzinho Na verdade Coisas que aconteceram comigo Essa semana Isso aqui é uma agendinha, né? Talvez a gente devesse ir atrás Dessa agenda dela A agenda dela é interessante Pode dar mais pistas Cafézinho e tal Não sei o que Perfeito Banho de piscina Etc, etc E coisa zoada, né? Então, essa aqui provavelmente é a evidência Autocorrompida Perfeito Provavelmente virou evidência Isso aqui já Isso aqui aparentemente não era evidência Vamos lá No início Vamos no Worden Venho aqui E... Vamos na restauração do sistema Vamos reconstruir as fotos Vamos colocar isso aqui Acho que é isso Ok Reconstruir com sucesso Restora no sistema Restora alguns aplicativos dela Será que é isso? Ele usou a foto Que não estava funcionando Para restaurar o sistema Ok Parece que parte dos dados Informações dos telefones dela Estão sendo restaurados Continue fazendo isso E nós vamos descobrir algo rapidamente What? Está me espionando? Como que ele sabe, né? Que eu fiz isso? O supervisor é meu dever Posso ir qualquer coisa Que seja recuperada via ordem E assim posso agir de imediato Você precisa conhecer Detalhes da cena do crime também Está tudo no arquivo do caso Eu vou para a cena do crime? Eu não vou arriscar Operação secreta Se você desotear toda a cena do crime Ok? Vou te dar acesso Ao banco de dados da polícia Você encontrará tudo Que precisa por lá Ok? O banco de dados da polícia É bom E eu posso encontrá-los Está no banco de dados da polícia Você pode encontrar no aplicativo Acabei de dar acesso para você Ok? Acesse isso pelo ordem Apuramento da base de dados Perfeito Faço o dever Antes de eu voltar Então O que é o dever? Pesquisa e leia o caso da Maia A gente tem que achar o caso da Maia Então, né? Ok Será que qual é o sistema da polícia? Deve ser por aqui pelo ordem? Aqui Aqui, pesquisa Nome da vítima Maia Vamos pesquisar Find Definitivamente não é caso Caso encerrado De dezembro Putz, era Maia ou o que o nome dela? Não me lembro Era Maia ou o que, galera? Não sei A gente vai ter que dar uma olhada Galera Mas eu acho que já deu para dar uma pegada Do que é o jogo, né? Do que ele traz Essa questão do mistério Essa questão do sobrenatural Essa questão de investigação Principalmente, né? Se vocês gostaram do jogo Deixem nos comentários aí Que eu vou continuar trazendo mais episódios aqui para vocês O que pode se tornar uma série Se não Pelo menos eu acabei de apresentar o que é Simulacra 2 para vocês, tá? Tem gente que adora esse jogo, galera Vou deixar o link na descrição aqui para o jogo Caso vocês se interessem E vou encerrar esse episódio por aqui Meu nome é o Arca Mais Com a presença de vocês comigo Aquele abração e até mais Tchau, tchau